E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas vamos lá. Olha que matéria doida. Macacos roubam amostras de sangue de coronavírus na Índia. Uma tropa de macacos na Índia atacou um médico e retirou amostras de sangue de pacientes que apresentavam resultados positivos para o novo coronavírus, disseram autoridades na sexta-feira. O ataque ocorreu nesta semana, quando um técnico de laboratório estava andando no campus de uma faculdade de medicina estatal em Merut, a 460 quilômetros ao redor de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh. Os macacos pegaram e fugiram com as amostras de sangue de quatro pacientes com coronavírus que estão em tratamento. Tivemos que tirar suas amostras de sangue novamente, disse o doutor S. Kagar, principal funcionário da faculdade. As autoridades disseram que não estava claro se os macacos haviam derramado as amostras de sangue, mas as pessoas que moravam perto do campus arborizado temiam uma maior disseminação do vírus se os macacos carregassem as amostras para as áreas residenciais. Kagar disse que não está claro se os macacos podem contrair o coronavírus se entrarem em contato com o sangue infectado. Não foram encontradas evidências de que os macacos possam contrair a infecção, diz Kagar. Acredita-se que o vírus tem assaltado de animais para pessoas em mercado de vida selvagem na cidade chinesa de Wuhan, final do ano passado. A China teve 165.799 casos de coronavírus e 4.706 mortes. Os macacos estão cada vez mais se instalando em assentamentos humanos na Índia e causando distúrbios, até mesmo atacando pessoas. Ambientalistas dizem que a destruição do habitat natural é a principal razão pela qual os animais se mudam para as áreas urbanas em busca de comida. Então já viu, né galera, a macacada lá brincando com os frasquinhos de coronavírus. Acho que vai dar consequência, se o Deus sabe. Mas cruzar os didinhos, né? Porque se os amiguinhos ali contrair coronavírus e começar a espalhar para os outros, já viu, né? Mas, como nada é confirmado, mas vários animais já foram atestados para o coronavírus, tomar cuidado. Então talvez os macacos também sejam, só Deus sabe. Mas é isso aí pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, até mais!